Olá, meu nome é Paulo Grabowski e eu fui convidado pelo BIP para falar sobre esse tema, a genética das psicoses crônicas primárias. Para quem não me conhece, eu exerço um trabalho como preceptor em três serviços de residência médica na região de Curitiba e região metropolitana, e nesses serviços eu coordeno um ambulatório chamado DP-MASP, que é um ambulatório destinado à investigação clínica e diagnóstico diferencial secundário em pacientes com demência precoce, mania, síndromes psicóticas e catatonia. Temos um braço desse ambulatório chamado PIMP, que é um ambulatório para diagnóstico de erros inatos do metabolismo em pacientes adultos com transtornos psiquiátricos. Na palestra de hoje, a gente vai falar quatro temas, basicamente. Formas de classificar psicoses, o viés em bancos de dados genéticos e de aquisição de dados em pacientes com psicose, evidências genéticas em psicose crônica primária e o futuro. Bom, para contextualizar a apresentação, é necessário a gente falar quais são as formas de classificar os transtornos psicóticos. Nós podemos classificá-los de acordo com a causa principal, por exemplo. Então, existem pacientes que apresentam psicose genética primária ou idiopática e pacientes que apresentam psicose secundária, que começou secundariamente a alguma outra doença. Podemos classificar as psicoses também de acordo com a idade de início, como início precoce ou tardio. Para homens, por exemplo, quando isso varia conforme a literatura, mas muitas vezes se chama de psicose tardia quando ela se inicia com mais de 25 anos. Podemos classificar também as psicoses de acordo com o predomínio de sintomas que o paciente apresenta na sua descompensação, na sua agudização. Podemos chamá-lo de um paciente com psicose que tem predomínio alucinatório ou predomínio delirante, predomínio esquizofreniforme, etc. Para dar uma noção do que seria a classificação pela idade de início, nós sabemos que a psicose é um fenômeno incomum na infância. No jovem, a gente começa a ver o início das psicoses de origem idiopática genética, né? No homem, ao redor dos 15, aos 25 anos. Nas mulheres, um pouco mais tardiamente, quando se trata de psicose crônica idiopática. No indivíduo adulto, nós temos as psicoses idiopáticas genéticas com baixa vulnerabilidade, mas começamos a ter também já a presença de psicose secundária em doenças clínicas com manifestação mental, particularmente o que se observa no nosso ambulatório em mulheres, né? Pois as mulheres estão mais sujeitas, na sua fase jovem, às doenças inflamatórias e outras formas de doenças que causam psicose secundária. Doenças degenerativas de início precoce também podem fazer psicose. Por exemplo, formas graves de doença de Alzheimer, degenerações laborais frontotemporais, doença de Levy e outras mais raras, né? Doença de Wilson e várias outras. No indivíduo idoso, normalmente a gente sabe que se apresenta o primeiro surto psicótico nessa fase da vida, o paciente vai ter uma grande chance de ter uma doença clínica que está se manifestando de forma mental, né? As doenças psicóticas idiopáticas ou primárias de origem genética normalmente se manifestam precocemente. Claro que existem exceções quando a gente vê pacientes que apresentam uma doença genética com baixa vulnerabilidade e que ela precisa se associar a fatores de risco que vão se apresentando durante a vida, mas a maioria das vezes quando é um indivíduo idoso se manifestando primariamente, né? Pela primeira vez com uma doença mental do tipo psicose, a gente suspeita de causas clínicas. No indivíduo idoso também teremos as doenças degenerativas de início tardio como causa de psicose. Algumas delas fazem mais psicose no início da doença, outras fazem mais na metade da doença, outras fazem mais no final, mas também é uma idade onde a gente tem doenças degenerativas causando psicose. Ainda sobre formas de classificar transtornos psicóticos, a gente pode classificar de acordo com a persistência dos sintomas, então podendo classificar aquele paciente psicótico como um paciente psicótico crônico ou um paciente que apresenta episódios recorrentes de psicose agudizadas. Podemos classificá-lo também de acordo com a vulnerabilidade para recorrência, então alguns dos pacientes que apresentam psicose recorrente, né? Agudizações recorrentes da doença e não manifestam ela cronicamente, eles vão apresentar vulnerabilidades distintas para o aparecimento dos sintomas. Existem pacientes que vão ter uma alta vulnerabilidade para o desenvolvimento de sintomas e para recorrência e outros vão ter uma vulnerabilidade menor, de forma que a necessidade do uso contínuo do medicamento pode ser diferente entre os indivíduos, apesar de pouco estudada nesses casos especificamente. De acordo com a evolução dos sintomas nas recorrências, INSPANTIRAL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri